Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal TioSan ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui é o TioSan e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG. E eu tenho como lançamento aí a nova coleção, 151, a nossa coleção especial. E hoje a gente vai abrir o queridaço, né? Pacote triplo. São três versões diferentes nessa coleção. Vai ter um com a promo do Bulbasaur. Então assim, são basicamente os iniciais da região de canto. Temos aí um com Charmander, essa promo aí também exclusiva desse produto, tá? E a promo do Squirtle. Acho muito da hora você comprar pelo menos uma unidade desse produto aqui. Lembrando que, né, os boosters aqui, esse produto custa 40 reais pelo preço tabelado. Cada unidade de booster sairia por 13,33 e você está ganhando uma carta promo aí de bônus, né? Então assim, é o melhor preço que você vai ter em booster de coleção especial. Então esse daqui, ao lado do combo de booster, que é aquele que vem numa caixinha assim, você vai ter o seu melhor custo-benefício para abrir em grandes quantidades a coleção 151. Essa coleção, que é muito nostálgica, chama 151 por causa dos primeiros Pokémon. Então vai ter só Pokémon que você muito provavelmente conhece e já tem um certo... Estou marificando eles aí, não vai ter nenhuma assim grande novidade não. Quem me enviou esses produtos foi a galera da Playground. Então não esquece de passar lá no site da Playground. Se você quiser comprar esse produto, eles estão vendendo pelo preço tabelado. Na verdade, você vai pagar até um pouquinho mais barato, porque você vai usar o código TILSAN e vai ter aí um descontinho no seu produto. Além de, eles enviam para todo o Brasil e tudo mais, zero estresse, né? 100% original. Não tenha dor de cabeça na internet. Cuidado, hein? Às vezes você vai nos lugares aí, pô, será que é original? Será que não é? Será que é fake? Então assim, não tenha dor de cabeça. Quer garantir? Vai lá na Playground. Inclusive, muito obrigado Playground por ter mandado esse produto e possibilitar esse vídeo aqui. Vamos agora para o nosso unboxing, para a gente mostrar exatamente o que vem. Eu acho que comprar em grande quantidade Triple Pack é um pouco chato por causa desse... Você vai ter essa parte do lixo. Você vai ter esse plástico de lixo, certo? Mais esse lixo. Aqui está a promo do Bulbasaur. A gente pode já protegê-la aqui, porque é uma das coisas que a gente vai comprar esse produto. É um dos motivos, é... Pegar a promo do Bulbasaur. Promo de número 46, ilustração do Okashek. Essa promo é exclusiva desse produto e você vai conseguir ela somente pegando o Triple Pack, tá? E aí você ainda vai ter, depois de abrir esses três Boosters aqui, o lixo desses três Boosters. Ainda vem com um bônus, esses silicones aqui e tudo mais. Vai grudar no seu chão, vai fazer um monte de olê. Confia em mim. Quando eu tenho que abrir um monte de Triple Pack, igual esse daqui, é meio dose, entendeu? Então assim, se você quer abrir em grande quantidade, vai nesse pacote de Booster aí. E mesmo que não tenha as cartas promo, eu acho que você vai ganhar bastante tempo de vida, tá? Vamos lá. Abrindo aqui mais um Triple Pack, vamos mostrar essa cartinha do Charmander aqui. Esse código... O que é esse código que está vindo junto com a carta aí, tio Sam? Separado fora do Booster. Esse é o código que vai te dar essa carta do Charmander, tá? Ele vai te dar essa carta do Charmander no seu Pokémon TCG Live. Olha lá, a carta do Charmander é o número 47, tá? De carta promocional exclusiva. E é isso daí. Você só vazou um pouco, né? O Holocosmos aqui nessa do Charmander, mas parece que na do Bulbasaur também, né? Tem várias manchinhas na carta. Então tá aí, bonitonas. Exclusiva desse produto. Você só consegue isso aqui. Vai precisar pegar a Triple Pack. E a longo prazo, Sam? Será que essas cartas vão ser da hora? Vão ser da hora, eu acho. Esse daqui é um produto que lá nos Estados Unidos foi lançado como um pôster, né? É o Poster Collection. E basicamente ele já vinha com as três cartas juntas. Era um produto que vinha com três boosters também. E aqui a gente ficou sem o booster. A Copag acabou transformando ele nesse Triple Pack. O Squirtle é a carta número 48, tá? De numeração promo exclusiva aqui embaixo. Com a estrelinha preta. Bonita também. Parece que o do Squirtle foi o que eu mais gostei, junto com o do Bulbasaur. Acho que ficou Escorto e o Bulbasaur Charmander. Nas artes aí, né? Avaliação apenas de arte. Vamos lá. Temos todos os nove boosters. De agora pra frente, o meu produto era igual o seu. E agora é aleatório, tá? Então agora que é basicamente a gente continuou nesse vídeo. Não mostrando o que é que vem no produto, mas mostrando a minha sorte. E comparando aí, né? Talvez com a sorte de outras pessoas. Com a sua sorte. Então, vamos ver como é que tá a minha sorte hoje. Abrindo esses nove pacotinhos aqui de Pokémon 151. Vamos começar com a Stereo. Temos o Porygon, Lapras, um Abra Reverse. Temos um Articuno. E atrás uma energia psíquica. Eu acho que essa psíquica ainda não tinha aberto. Tá saindo assim. Uma por uma aqui. Tô quase zerando as energias, né? Muito lindas, tá? As energias básicas. Troque todas as energias do seu baralho assim que possível por essas energias aqui. Porque elas com certeza estão muito lindas. Eu tô vendo direto pra ver se além do cosmos, né? Das bolinhas, às vezes aparece aquele espiral. Aquele clássico espiral. Se tem alguma possibilidade. Legal também que elas vieram com a... Com a numeração aqui, né? Dela. Pô, mas ela é uma carta de escarlate violeta, né? PT. Basicamente é só uma versão foil. Cara, eu acho que pode... Isso aqui, né? Não tem nenhum problema legal, assim, de já sair usando em torneio. Se não me engano. Muito bacana. Muito, muito massa isso daí. Magmar. Sheldr. Temos Victory Bell. Temos Gastelage. Toma o caso com o Miá. Aqui a gente tem um Vaporeon. E atrás uma energia Dark. Normalzinha. Ai, ai, ai. Será que vem outra rara nesses Triple Pack? Porque, né? O Rachel aqui vai pra lua, né? A chance de virar as coisas assim. Pode vir um monte de coisa. Como pode não vir nada. Temos o Tangela. A Ciclovia. Temos o Scyther. E um Tangela. Ok. Vamos que vamos. Temos aqui um Magnamite. Um Caterpie. Um Eevee. Eu abri os boosters na ordem, tá? Então, assim, se eu abri três, eu não lembro de qual é o Triple Pack. Mas veio de um Triple Pack. Então, meu booster quatro para o seis era o Triple Pack. O sete para o nove vai ser outro Triple Pack. Ó, a primeira vez que eu abro o convite da Erika. Inclusive, tem várias artes full art, né? Dessa carta aqui. Nessa coleção. Umas ilustrações raras, especiais e tudo mais. É tudo bem da hora. Vamos que vamos, time. Não brilhou nada até agora. Fora a energia. Weedle. Zubat. Graveler. High Horn. Temos um Mewtwo de aqui legal. Esse saiu toda vez. Já saiu com uma pontinha aqui, né? No holográfico aí. Uma batidinha. Provavelmente esse booster bateu em algum lugar, em alguma situação. Vamos lá. Tô finalizando aqui. Esse é o booster seis, tecnicamente. Tô finalizando o segundo Triple Pack. Até agora, nada. Que o Bonnie Krabby, ao todo o valor gasto nesse vídeo aqui, né? De produto, seria 120 reais, viu? 40 reais. Olha aí o Cadabra. Pela primeira vez eu abrindo aí de Mitsuhirarita. Há muito tempo a gente não tinha a carta do Cadabra aí. Pela primeira vez aí, voltando nessa coleção nostálgica 151. Muito bacana. E logo atrás desse Cadabra, temos 1000x. Massa demais pegar esse rapazinho aqui. Uma energia elétrica aqui, dando bobeira. Vamos lá. Ultra rara na mesa, já protegida. 1000x com essa habilidade. Recomeçar uma vez durante seu turno, você poderá comprar cartas até ter três cartas na mão. Realmente muito versátil essa habilidade. Pode ser que seja usada em quase todos os baralhos, né? Assim, qualquer baralho meio que encaixa isso daí. Tem que ver se vale o seu espaço no banco. Se não tá atrapalhando muito a sua estratégia base, né? Do baralho. Por três energias aqui é Argenoma. Escolho um dos ataques Pokémon ativo do oponente e uso começo de ataque. Isso daqui eu acho até que não. Mas como um Pokémon habilidade pra comprar cartas, me parece que o 1000 tá muito bem nessa fita aí. Beleza? Então tá aí a nossa outra rarinha do 1000. A carta 151. Obviamente, né? Os Pokémon ganharam aí a sua própria numeração. Normalmente as coleções começam tudo, né? O tipo grama. Depois vai pro tipo fogo. Aí as próximas cartas são do tipo água. E vai. Vai terminar com o tipo incolor, né? Vocês podem ver que vai nessa sequência. Nessa coleção, não. Começa com o tipo grama por causa do Bulbasaur. Especificamente falando. Mas aí depois vai ter tipo grama no meio da coleção. Ficou tudo bagunçado os tipos porque os Pokémon ganharam a sua numeração dentro da numeração da coleção. O que é incrível, né? Uma coisa muito boa aí. Deles terem feito. Até agora duas ultra raras. Então assim, eu tô satisfeito porque parece que tá vindo uma por triple pack. Mas pode ser que tenha triple packs que não venha nada, tá? Tá aqui o Coffin. Vaporium. E uma energia de cabeça pra baixa. Que, gente. Isso aqui é terça-feira, tá? Tá acontecendo nada demais, não. Normal. Isso aqui é o que mais tem. Nossa, a gente que abre em grande quantidade. Isso aqui é muito padrão. Geodute. Growly. Temos o Jigglypuff. Tentacruel. O adesivo de energia. E o Magnemite da Yukamori. Reverse Yolo. E galera, ficou pro last pack magic, hein? Se for pra vir uma ultra rara em cada triple pack, vai ter que ser na responsabilidade desse aqui, ó. Será que veio? Electabuzz. Grimer. Tangela. Mais uma vez, Cadabra. Slowbro. Linda Arte. E atrás, apenas um Farfetch'd Reverse Yolo. Então, não. A gente não abre. O resultado foi esse bolinho de cartas aqui. De todas as cartas do triple pack. Fora, claro. As três promos, né? Que vêm garantidas aí. Então, assim. A gente tem esse bookzinho de cartas. A gente tem as três promos exclusivas. E, claro. Os nossos hits aqui foram 1000x e energia básica psíquica. Ao todo aqui, eu tô um pouco maravilhado com isso. Porque, olha só. Eu acho que eu não repeti nenhuma, né? Das energias. Olha lá. Eu tenho a de grama. Eu já abria de água. Eu já abria a metálica. Já abria de fogo. Já abria de luta. Então, assim. Tá indo, né? Faltou a elétrica. E... Faltou a noturna. É isso? E é isso. Basicamente. Então, assim. Pra gente ter os oito tipos, né? Das barras. A fada. E a fada, tio Sam? Amigo, a fada. Meia noite eu te conto. Mas você tem que deixar um comentário aqui nesse vídeo. Pra você entender o que aconteceu com o tipo fada no Pokémon TCG. Tá? Galera, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso review. Abrindo essa primeira wave, né? Basicamente. De lançamento da coleção 151 com a Copag aqui no Brasil. Foram o pacote triplo. Tem o combo de boosters. E tem a coleção treinador avançado. Esses três produtos. No mais, futuramente, deve virar box do Zapdos e do Alakazam. E depois disso, a gente tem que esperar pra ver realmente se a Copag vai trazer a Ultra Premium Collection do Mio. E se vai ter alguns outros produtos aí relacionados a essa coleção que eles vão fazer alguma adaptação. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Por favor, se inscreve no canal se você quer ver mais reviews sobre cartas. Se você gosta de unboxing, se você curte o Pokémon TCG no geral ou outros card games. A gente tá sempre tentando fazer vários vídeos sobre esse assunto aí. Cartinhas colecionáveis aqui no canal. Tá bom? Obrigado. Bebam água. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.